Tente passar pelo que estou passando Tente apagar este teu novo engano Tente me amar, pois estou te amando Baby, te amo, nem sei se te amo Tente usar a roupa que estou usando Tente esquecer em que ano estamos Arranje algum sangue, escreva um plano Pérola negra, te amo, te amo Arranje a camisa, enxugue meu pranto Como prova de amor, mostre teu novo campo Escreva num quadro, em palavras gigantes Pérola negra, te amo, te amo Tente entender tudo mais sobre o sexo Peça meu livro, querendo te empresto Se intere da coisa, sem haver engano Baby, te amo, nem sei se te amo Baby, te amo, nem sei se te amo Humberto Barros, por favor Pérola negra, te amo Pérola negra, te amo, nem sei se te amo Pérola negra, te amo, não sei se te amo Tente me amar, pois estou te amando Baby, te amo, nem sei se te amo Tente me amar, pois estou te amo Tente entender tudo mais sobre o sexo Peça meu livro, querendo te empresto Se intere da coisa, sem americano Pérola negra, te amo, não sei se te amo Baby, te amo, nem sei se te amo Baby, te amo, nem sei se te amo Bem alto, bem alto pra eu vir, pra eu me sentir amado aqui Baby, te amo, nem sei se te amo Te amo, te amo, te amo Oh, baby, baby, baby Baby, te amo, nem sei se te amo Oh, baby, te amo Nem sei se te amo Oh, baby, te amo Salve, salve, salve Daqui a pouco ele volta Muito bom, rolou, rolou, boa caralho E aí E aí E aí